Meu nome é Vanessa Mesquita, tenho 29 anos e fiquei conhecida porque eu participei de um reality show. A gente teve uma participação um pouco polêmica nesse reality, pouco mais ou menos, né? Nós temos atualmente 12 cães. Dessa pequenina casa, nenhuma palavra com os 12 cachorros juntos seria confusão. Ah, eu sempre falo que o meu sonho é ter uma casa normal, né? Só que aqui é impossível, né? Estou recorrendo a vocês para ver se encontro uma solução para que isso melhore. Se tivesse uma pessoa sozinha, a gente não dava conta. Não dava conta. Vocês estão dispostas a tentar? Porque não vai ser fácil.